E aí galera, tudo beleza? O Ander, sou Conceição aqui do canal Meu Smartphone Estou aqui novamente com o Redmi Note 7 Isso porque eu preciso falar um pouco sobre o Gcam, né? Saiu uma nova versão, né? E tem sempre alguém me perguntando, questionando no meu Instagram Ah, essa versão aqui não tá funcionando, qual é a melhor versão pro Gcam? Saiu uma nova versão, que é a que eu mais recomendo Porque ela trouxe algumas funcionalidades da versão 6.3 Só que eu experimentei a versão 6.3 e não tava funcionando corretamente Eu tive que voltar pra uma versão, pra versão anterior que eu estava utilizando, a 6.2 Mas aí eu descobri que saiu uma versão 6.2 que teve modificações implementando recursos da versão 6.3 E qual as novidades? Bom, basicamente é que você agora tem a possibilidade de configurar a gravação de vídeo em Full HD a 60fps Coisa que nas versões anteriores do Gcam só tinha até 30fps Mas a coisa que eu mais gostei nessa nova versão do Gcam É que o modo noturno agora tá na página inicial do aplicativo Assim que você executa, o modo noturno já tá ali na parte inferior Deixa eu mostrar aqui rapidamente pra vocês notarem o que é que eu estou falando Pois bem, vocês podem ver aqui que o modo noturno já está aqui Só que está em inglês E aí você tem acesso rápido ao recurso mais utilizado no Gcam Que é o modo noturno Que funciona tanto na câmera frontal quanto na câmera principal Mas além de divulgar a nova versão do Gcam Que eu tô deixando o link até de download na descrição do vídeo Vocês podem baixar tranquilamente, não tem aqueles links de anúncio De pular uma coisa pra outra É um link direto, né? Tem um artigo que eu criei lá no meu site, né? Um link detalhando algumas informações sobre o Gcam E com o link de download no final da página Clicou e já baixa Se você não conseguir baixar de imediato Você vai clicar em cima do link, né? Clicar e segurar Aí vai aparecer uma opção no Chrome Fazer download desse link, né? Então quando você clicar no link Se não abrir logo a página pra fazer o download Você pode fazer isso Clica e segura Aí aparece a opção através do navegador Chrome, né? Pra você baixar o download Fazer download desse link É basicamente isso Mas eu sei que hoje, né? Além disso, né? Dessa nova versão Eu queria mostrar algumas fotos Que eu consegui fazer No Redmi Note 7 Pra as pessoas que estão planejando comprar o aparelho, né? Porque hoje tá uma dúvida cruel Tem muita gente com dúvida Se compra o Redmi Note 7 ou Mi A3 E inclusive vou deixar também o download do Gcam pro Mi A3 Aqui na descrição do vídeo Eu consegui fazer algumas fotos excelentes com o Redmi Note 7 Só que essas fotos eu fiz através da câmera nativa E eu quero mostrar pra vocês o poder da câmera desse aparelho, né? Um aparelho tão intermediário Que hoje você consegue comprar por cerca de R$1.100,00 aproximadamente E consegue fazer essas fotos Olha só as fotos que eu consegui fazer nesse aparelho E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 legal. E é isso pessoal, vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima